Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim! Estou passando aqui brevemente para mostrar o que eu produzi, um pouco do que eu produzi no dia de hoje. Olha só essas lindezas, esses chaveirinhos de borboletas com pérolas, alguns eu fiz com a linha Anne, mas a maioria aqui eu fiz com a linha de polipropileno. Olha só a beleza que ficou, a combinação de cores, eu fiquei encantada com a beleza dessas borboletas. Espero que vocês também tenham gostado!